Olá, meu nome é Luzmara Cossino, sou professora no Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos e também atuo no Programa de Pós-Graduação em Linguística, nas linhas de ensino e aprendizagem de língua materna e também de linguagem e discurso e coordeno o LIR, que é o Laboratório de Estudos Interdisciplinares das Representações do Leitor Brasileiro Contemporâneo. Nos trabalhos que tanto eu quanto os demais pesquisadores desenvolvemos no Grupo LIR, nós temos nos dedicado ao levantamento e análise de discursos sobre a leitura, em especial aqueles que circulam na atualidade. Para isso a gente tem mobilizado fontes bastante distintas e nessa análise dos discursos, nós buscamos, primeiro, analisar o modo como os textos são produzidos, a própria materialidade dos textos, as escolhas linguísticas, no que diz respeito às escolhas lexicais, sintáticas desses textos, a presença ou não de imagens, a extensão desses textos. Mas a gente também trabalha com uma outra fonte, que é exatamente aquela de coletar, por meio de questionários e entrevistas, representações que os leitores fazem de si como leitores e dos outros como leitores. E hoje em dia, para além desses questionários, a gente também conta com um instrumento muito interessante, que é exatamente o levantamento dessas declarações espontâneas sobre a leitura que circulam nas redes sociais. Hoje em dia, a gente conta com um volume muito grande de gente que posta suas impressões de leitura, que fala de si como leitor, que fala dos outros como leitores, e essa para a gente também é uma fonte importante. Uma outra fonte que a gente tem recorrido bastante nesses estudos sobre os discursos sobre a leitura é exatamente a dos textos que se dedicam propriamente a falar da leitura. É o caso dos artigos científicos, é o caso de reportagens e de notícias sobre a leitura no Brasil, é o caso também das campanhas de promoção dessa prática de promoção da leitura. Então essa é uma outra fonte bastante importante. A pesquisa mais recente que eu fiz tem a ver exatamente com o trabalho com uma dessas fontes, que são os textos de origem midiática. Eu busquei em textos das revistas e dos jornais de grande circulação no Brasil e que cobriam exatamente o segmento da política brasileira, eu busquei um conjunto de enunciados muito peculiares que falavam exatamente da leitura. Nesses textos nós buscamos, sobretudo, enunciados que tratavam, que traziam algumas representações como leitores de alguns políticos em especial, que é o caso dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O nosso objetivo era exatamente levantar representações sobre as práticas de leitura que eram mobilizadas quando se falava desses políticos como leitores. constatamos, entre outros aspectos, a existência de um protocolo de representação que impunha uma maneira bastante regular de se falar desses leitores ou de se falar desses políticos como leitores. O Fernando Henrique Cardoso é representado como leitor ideal. O Luiz Inácio Lula da Silva como não leitor e a Dilma Rousseff como a leitora, mas no feminino. No caso do Fernando Henrique Cardoso, em muitos textos as menções vão se caracterizar pela gratuidade absoluta, exatamente porque são textos que falam de outros temas e alguns deles, inclusive, são textos bastante críticos à gestão dele como presidente. Apesar disso, a imagem que é trazida com frequência é dele com livros. A mesma coisa em relação ao Lula, mas ao contrário. Há um silêncio absoluto sobre as práticas de leitura do Lula e quando esse silêncio é rompido, em geral, o que se diz dele como leitor é exatamente a partir do recurso do humor e da ironia. Então, aquilo que se fala dele como leitor, em geral, é negado ou ridicularizado. Constantemente vai se fazer uso ao estereótipo do analfabeto, que segura o livro de cabeça para baixo. Essa é uma representação dele muito frequente. Em relação à Dilma, as referências a ela como leitora são bem menos frequentes que aos dois antecessores. Ela, em geral, e essas referências são eivadas e bastante enviesadas em relação às referências sexistas, que vão apresentá-la com representações bastante feminilizantes da leitura. O modo como se faz referência às suas práticas de leitura, por exemplo, durante o exercício das suas funções presidenciais, é apresentado como inadequado porque ela lia demais, ela lia tudo, ela lia linha por linha, ela lia, portanto, em excesso e compulsivamente. O modo como se faz referência às suas práticas de leitura privadas, para a formação e para entretenimento, também é apresentado como inadequado. Seja porque ela é representada lendo autores subversivos, seja porque ela faria a leitura para evadir da realidade. Segundo essas representações, ela leria de forma excessiva, compulsiva, subversiva e evasiva, conforme estereótipos duradouros acerca da mulher. Obviamente, o que nos interessou nessa análise das representações do Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma como leitores, não é necessariamente a especificidade deles como leitores, como indivíduos, mas é exatamente a representação das práticas de leitura, dessas imagens idealizadas, das imagens também com as quais nós não queremos nos identificar, e que circulam hoje, fornecendo para nós o que é o enunciável sobre a leitura, os modos adequados de se mostrar como leitor. Legenda por Sônia Ruberti